Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino, você e toda a sua família. Aqui, o Espaço Feminino, mais o nosso coração, coração de mulher, de mãe, né? É pra amigas, pra amigos, pra todo mundo. Deus te abençoe. Quero convidar você, nesse início de programa, pra entrar lá no nosso site, www.boasnovas.tv. Você, através do site, conhece toda a nossa programação. Pode compartilhar também com seus amigos e família o canal, que eles podem assistir TV aberta. Ou então, compartilhar com eles, né? Que existe uma rede de televisão. Manda lá o link do nosso site pra eles entrarem, porque lá também tem o link ao vivo pra assistir pela internet a nossa programação. Sobretudo, muito importante, seja um semeador também. Se você ainda não é, também lá no nosso site você consegue acessar e ser um semeador da Boas Novas. O que é um semeador da Boas Novas? É aquela pessoa que se junta com a nossa rede de televisão pra continuar e avançar, né? Através da palavra do Senhor, levando essa mensagem pra todos os casos, hospitais, presídios e onde Deus quiser. Eu creio que juntos nós podemos fazer muita coisa, mas sozinhos é bem complicado, né? Por que não, então, fazer parte desse reino e fazer parte desse ministério que também pode ser seu. E, sobretudo, olhe pela Boas Novas. Um dos maiores desafios, né? Os maiores desafios são quebrados na oração. Eu creio que nós temos vitória através da oração também. E, já que você tá lá na internet, acessa o nosso canal no YouTube, você vai ver lá todos os nossos programas pra você assistir e compartilhar. Lá tem os temas e é bem bacana, bem fácil e prático pra você assistir direitinho o programa que você gosta, né? Que se identificar. E também entra lá no nosso Facebook, curte a nossa página. A gente deixa sempre lá os contatos das pessoas que vêm aqui, nossos convidados, especialistas, são super profissionais. Lá você tem o contato deles e lá também no Instagram, meu Deus, é muita rede social, é muita coisa. Entra no Instagram também, sempre a gente compartilha lá o que vai rolar, o que vai acontecer, o que a gente gravou, tá bom? Participe com a gente, vale a pena, sempre tá ligadinho. Muito importante o tema de hoje, muito gostoso, leve, faz bem pra alma. Nós vamos falar sobre a musicoterapia. Você já ouviu falar sobre isso? Você pode não ter ouvido falar, mas com certeza quando você tá meio estressado, se liga o som e relaxa, né? Eu creio que a música tem esse poder de acalmar a nossa alma e também de trazer alegria, paz, né? É muito divertido. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Mas seu coração também gera gratidão. Aqui a palavra está dizendo isso pra gente. Bom, eu quero te apresentar os nossos convidados de hoje. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto com a Raquel Blatt. Tudo bom, Raquel? Tudo bem. Ela é fonoaudióloga e tem aí, né, um conhecimento sobre esse assunto. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Deus abençoe. Também vamos conversar aqui com a Adriana Pimentel, que é musicoterapeuta. Tudo bom? Tudo bem, obrigada. Obrigada por você por vir aqui e tratar um pouquinho desse assunto, que parece ser algo novo, mas na verdade já faz parte do nosso cotidiano, né? Sim, exatamente. Que bom. E também, claro, que a gente vai ter que colocar em prática isso, né, na nossa vida. Por isso nós vamos adorar a Deus com Ana Vilotti. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre uma alegria poder estar compartilhando, né, um pouquinho da palavra do Senhor através da música. Verdade. Obrigada pela tua presença. Você vai cantar pra gente três músicas. E fala um pouquinho, a gente vai conhecer um pouquinho da voz dela, do louvor que ela presta ao Senhor. Vamos prestar juntos. Mas fala um pouquinho como é que tem sido a sua carreira, o Ministério, como é que tem começado esse ano e os desafios que você vai trilhar aí. Sim, em breve, né, se Deus quiser, teremos aí um clipe que a gente vai lançar. Lançamos o CD no finalzinho de novembro do ano passado. Então, assim, a gente tá, né, começando, assim, essa caminhada, né, em cima desse CD que tá, que se iniciou agora. Tem quanto tempo? O CD a gente lançou, como eu falei, em novembro do ano passado, né? Mas eu já canto desde oito anos de idade. Então, assim, a caminhada ministerial na música já vem de muito tempo, né, muitos anos. Com oito anos eu comecei a cantar, já cantarolava desde os dois aninhos, né, mas, assim, aquele compromisso na igreja de participar do Ministério de Louvor, de sair pra cantar em outros ministérios, foi a partir dos oito anos de idade. E aí o pessoal começou a cobrar, por que você não grava um CD, né, aquela situação toda? Parece um sonho tão distante, né, no início. Isso, é verdade. E é um desafio. Porque é como se fosse um filho, né, que você vai construindo esse projeto. Sim, com certeza. O CD é como se fosse um filho, não tem jeito, né. E as pessoas, ainda mais quando a gente não tem, assim, aquela, não, eu vou começar a cantar pra gravar um CD, né. A gente cantava mesmo porque era algo de Deus, era um dom, né, a gente sentia alegria em fazer isso. E as pessoas iam, né, porque Deus testifica também aquilo que Ele tem na nossa vida através de outras pessoas. Então a gente ia nos lugares e as pessoas iam testificando, né. Nossa, mas você tem o dom, você tem o chamado, grava um CD. E aí a gente foi orando. E aí Deus começou a me dar composições a partir dos meus 13 anos pra 14 anos de idade. E aí foi vindo, né, aquele repertório. Então você escreve também. Escrevo também. E aí foi tudo se encaixando, né, foi um processo. E aí chegou a hora de a gente entrar em estúdio e o CD ficou pronto ano passado. E a gente lançou no finalzinho de novembro. Perfeito. Você vai cantar pra gente Por Amor a Mim. Essa música é sua? Sim, é autoral. Então pronto, vamos ouvir. Vem pra cá. Vem pra cá, Ana. Vamos cantar. Uma das músicas mais belas que já ouvi. É tua voz, Jesus, pra mim, tu és tudo, és infinito. Me amas com amor tão grande assim. E sempre amarás, me amarás, me amarás, me amarás. Como vou agradecer por tão grande amor. Um amor maior que a minha dor realizou o impossível. Pagou. Pagou algo impagável. Pagou algo impagável por amor a Deus. A memória. Fala com amor. Falas comigo, noite e dia. Orienta meus passos a cada caminho Não me deixa sozinho Me amas com amor tão grande assim E sempre amarás Me amarás Me amarás Beberei o cálice da salvação Te darei minha vida e eterna Gratidão Jesus Pagou preço por me amar Como vou agradecer por tão grande amor Um amor maior que a minha dor Realizou o impossível Pagou algo impagável Por amor a Deus Por amor a mim Por amor a mim O programa de hoje Vamos conversar sobre a importância da musicoterapia no desenvolvimento das crianças especiais Tem um foco aqui A gente sabe que a música faz bem A calma Adormece A música fala realmente no profundo da alma A música cura Então queria conversar com vocês sobre esse valor Conversar primeiramente com a Adriana Que é musicoterapia Que é musicoterapeuta Como é que tem sido esse trabalho? Foi desenvolvido quando? Quando começou tudo isso? A sua especialidade? A música ela já é conhecida assim como saúde Como forma de tratamento Desde a história mesmo da humanidade Quando ela era utilizada ainda nos ritos Nos chamães Então assim sempre houve um mistério do poder da música E na Bíblia tem várias citações de depressão De várias questões relacionadas à cura com a música Com o tratamento E isso veio tomando com a história Veio ganhando força Até chegar na segunda guerra mundial Assim os soldados Eles precisaram de outros recursos diferentes De outras estratégias Que pudessem ajudar aquela questão dificultosa Que eles estavam passando E aí vieram músicos E ali começaram a fazer várias ações E começou a surgir ali a ciência Que hoje a gente chama de uma disciplina científica A musicoterapia hoje ela já alcançou esse nível Hoje ela é uma disciplina científica A gente não ouve falar tanto Acho super interessante isso E aí foi nesse momento que começaram as pesquisas Começou a chamar mais atenção a todo mundo As respostas daqueles soldados E toda a tecnologia dali pra cá Que vem sendo desenvolvida Então assim a musicoterapia ela é muito conhecida mais Ela é mais conhecida fora do Brasil do que aqui dentro E aqui sim por isso que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui Eu acho que as pessoas precisam conhecer Precisa saber que isso existe Tem uma alegria poder compartilhar E existe a formação do musicoterapeuta A faculdade de musicoterapia Cada vez mais tem sido falada Aqui no Brasil a gente tem conseguido Divulgar mais Na maternidade escola da UFRJ já tem E em alguns outros hospitais Espalhados pelo Brasil A gente encontra um musicoterapeuta Raquel, você que é fonoaudióloga Só quem sabe falar bem Quem sabe se expressar bem Consegue cantar Ou tem, a gente já ouviu falar naqueles casos Que a pessoa é gaga Mas quando vai cantar Canta super bem, não trava Qualquer pessoa canta Até um bebezinho Ele tá ali balbuciando as primeiras palavras Mas ele tá com uma melodia A fala ela é melódica Você vê os acentos aí Tons, né? Exatamente Em todos os lugares do mundo Cada um tem uma melodia Cada língua tem uma melodia Então, na verdade, a gente já canta falando Se você olhar Dentro do próprio Brasil As pessoas que moram no Sul Têm um cantarolar diferente Das pessoas que moram no Nordeste Ritmos diferentes Ritmos diferentes Então, assim, na verdade Todo mundo consegue cantar O que vai diferenciar um bom cantor Daquele que canta apenas por hobby São todos os potenciais vocais Respiratórios Que aquele indivíduo vai desenvolvendo Quando ele tá focado Para o canto especificamente É óbvio que existem pessoas Que já nascem com esse dom Com essas possibilidades pro canto Mas cantar faz bem pra alma E qualquer um pode cantar Quero perguntar pra Ana Ana, como é que foi que começou a tua história? Ela cantava pequenininha também? Isso, desde pequenininha Às vezes passava o comercial da novela Ou abertura Aí tinha sempre aquela trilha sonora E eu ia cantarolando Desde dois anos de idade Eu começava a acompanhar E aí o pessoal Meus pais Eles foram observando Aí foi fluindo E aí Tudo que era relacionado à música Eu me sentia interessada Tudo que era parte artística também De interpretação Com tanto que eu cheguei a escrever peças teatrais Participei de teatro também E nisso tudo Sempre quando tinha teatro Coreografia Alguma coisa Sempre a música Estava inserida Em todo esse contexto Então a minha história foi Na música Sempre foi assim Desde pequenininha Sempre tive essa pré-disposição Tem até pessoas Que me perguntam Você já fez aula de canto Porque eu acho De extremamente importância A pessoa fazer uma aula de canto Para saber como respirar Se portar Mas eu nunca fiz E até ter cuidado Com a voz Porque ela também pode ficar alterada Se você forçar de maneira Sim, sem dúvida Porque tem pessoas Que gostam de cantar Tem aquela vontade de cantar Mas elas precisam realmente fazer Para ter aquela disposição Para poder cantar E poder seguir uma carreira Nesse sentido Mas no meu caso Já foi Natural E tinha gente que perguntava Nossa, mas você faz isso com a voz A gente aprende isso em aula de canto Eu falei Não, mas eu sempre fiz isso Claro que com o passar do tempo Apesar de eu não ter feito Ter entrado em uma aula de canto A gente vai aprendendo Vai se aprimorando Vai procurando saber Como fazer Como respirar Tudo isso direitinho Mas já foi uma coisa natural E eu ia Poxa, você faz isso Legal A gente aprende isso assim Na aula de canto Eu falei Não, mas eu já faço Já espontaneamente Ótimo Então você já vai pegar isso E já vai aplicar De uma forma técnica Mas agora a música Ela é cantada E pode ser só instrumental Sim E qualquer barulho Pode gerar essa música Que gera um resultado Uma terapia Como é que você trabalha No teu escritório Indicando que sons Como é que é feita Essa terapia Esse procedimento A musicoterapia Ela usa todo e qualquer tipo de som Então assim Se a criança ou o adulto Não consegue falar Por exemplo Ou tem algum tipo de deficiência Ou não consegue até Se mexer Às vezes Tem algumas condições Porque até nosso andar Ele tem um ritmo Exato Nossos pensamentos Tem um ritmo Exatamente Então assim O que ele conseguir fazer A partir do que ele consegue fazer A gente puxa E vai desenvolvendo Mostra que ele fez aquilo E aí vai trabalhando Até a questão da autoestima De ele reconhecer Que ele é capaz de fazer tal coisa E dali a gente Vai Puxando Esses dias O meu filho começou a fazer Aulas de música Não de teclado Eu na verdade Eu minha filha Meu filho Todo mundo No processo Ai que ótimo E eu achei tão interessante Porque o Michel Um abraço pro Michel Nosso professor Ele pegou A mãozinha do Samuel E colocou no coração dele Dele mesmo Do Samuel E aí ele falou Tá vendo que tem um ritmo Tum tum Ele ia fazendo barulhinho Então Esse é o ritmo E foi explicando pra ele Essa questão Dentro do útero O bebê Ele já tá ouvindo É o coração da mãe É o barulho Dentro da placenta De todos os órgãos da mãe Então na verdade A música começa Intra útero Tanto as músicas Que tocam fora Da barriguinha da mãe Que vão Hoje já utiliza Até de aparelhos Pra colocar Sim Porque existem músicas Que acalmam Existem músicas Que agitam mais E na verdade Existe Uma região No cérebro Responsável Justamente No córtex auditivo Pela recepção De todos De todos esses sonhos A interpretação Desses sonhos E que vão despertando Os neurônios Pra Sentimentos Pra comportamentos Específicos Se a gente para Pra pensar Na importância Dessa musicoterapia Para as crianças De um modo geral Ela vai atuar Diretamente Na atenção Do que a gente chama De função executiva É na atenção Na memória A concentração Que a criança Ela vai começar A desenvolver À medida Em que ela começa A desenvolver As habilidades Mesmo Pra fala Pro motor A captação Desses sons A capacidade De observar Cada um Exatamente São vários estudos Que vão demonstrando Já O mundo inteiro Estuda Porque não existe Um indivíduo Que seja ouvinte Que não se emocione Com uma música Que não tem uma memória Afetiva De um lugar De um momento Uma música Que toca Às vezes Mais agitada Dependendo do momento Em que você esteja Você precisa Trocar essa música Porque ela vai te agitar Mais ainda Como tem isso A gente pega Tá querendo uma paz A gente coloca Uma música Mais calma Não, pelo amor de Deus Tira isso Até quando a gente Tá sentindo dor A gente não quer Aquela música Muito forte Existem pesquisas Que já mostram O quanto que pacientes Pós-cirúrgicos Melhoram com o uso Da música Dentro do quarto Então Todas as pesquisas Hoje apontam Pra área terapêutica Todos os benefícios Que a música Pode causar Para o desenvolvimento Cerebral Diminui tempo De internação Medicação Todas essas Existem alguns hospitais Que colocam Que contratam Um musicoterapeuta Pra ver qual é a música Adequada a cada ambiente Ao que está acontecendo Um ambiente de trabalho Também Um ambiente de trabalho As lojas Supermercados Por que que a gente Entra numa loja Nós mulheres Que gostamos de comprar A gente muitas vezes Se sente ainda mais confortável Porque aquela música Ambiente te favorece Existem empresas Que hoje são capacitadas Para ter toda uma Programação musical Dentro das lojas Pra que os consumidores Comprem mais Eu fui uma vez Num restaurante E era uma música Muito agitada Barulhenta Aí eu falei assim Nossa Mas pra que é isso? Sabe o que é A estratégia deles? Era que era Um restaurante Que era pra você Pegar, comer rápido E sair Porque tinha que girar Mais gente Porque o restaurante Era pequeno Não era um restaurante Pra você ficar lá Sentado há muito tempo Conversando Então não era pro seu ambiente Agradável Era realmente pra você comer É isso aí Então aquela música Expulsava inconscientemente Os clientes do restaurante Existem muitas pesquisas Já voltadas realmente Pra esse assunto Porque de fato Todas elas vão apontando O que a música Causa no cérebro Dos indivíduos E das crianças Ela influencia O comportamento O próprio comportamento É influenciado pela música E aí a questão Do musicoterapeuta É utilizar isso Na medida certa Pra cada cliente Pra cada paciente Então assim Quando a gente A ver cantar A gente sente Essa vibração Porque você tá vibrando Seu olhinho brilha O fazer musical É diferente do ouvir Quando você tá ouvindo De uma forma passiva Você até se beneficia Daquilo Mas é diferente Quando você faz Quando você tá ali Com o microfone na mão Vivendo É com essa energia Que a musicoterapia trabalha Eu quando venho dirigindo Às vezes eu tô com sono Porque eu venho dirigindo Lá do São José dos Campos Pra cá Pro Rio de Janeiro E são quatro horas dirigindo Quando eu não venho Com uma companhia conversando Eu venho ouvindo muito música E eu observo Que se eu parar de cantar a música É porque eu não tô mais Prestando atenção nela Então eu começo a cantar E eu começo a absorver Tudo aquilo que tá sendo dito Porque se você não prestar Atenção na música Só ela existindo Ela pode até ficar neutra Se você não observar Realmente dar a sua atenção A neutralidade Porque assim Além do ouvir Ela tem uma questão Que é física Que são as vibrações Então mesmo a gente Não sentindo A gente tá sendo influenciado Por esse mundo sonoro Que a gente tá imerso Mas eu digo isso Porque me dá sono Sim A estrada que dá sono Não é a música E aí eu pego E começa a cantar de novo Isso Por conta do próprio ritmo Quando você tá na estrada E você tem aquela velocidade constante Contínua O teu próprio cérebro A gente todo é ritmo Então assim A gente vai fazendo As nossas conexões Dentro de um ritmo E aquilo ali Acaba fazendo com que a gente durma Durante a musicoterapia Você observa A questão das músicas Que são familiares Para o cliente Para a pessoa Como é que é feita Essa Como é que é feito Esse tratamento Através da música Isso é uma excelente pergunta Porque a gente vê até as imagens Às vezes na internet Com a pessoa com fonezinho Faça musicoterapia E a musicoterapia É bem ativa mesmo A gente quer lidar Qualquer um pode fazer Com protagonismo Qualquer um pode fazer Com restrições Porque por exemplo Tem pessoas que tem Uma convulsão Que é estartada Por determinada frequência sonora Então existem contraindicações sim A questão da música Faz bem para todo mundo Não A música não faz bem Para todo mundo Então assim Você precisa passar Por uma avaliação Tem muita gente que toca E diz que faz musicoterapia E isso é realmente Uma questão Porque você pode Acabar reforçando Uma patologia É Adriana tem algumas músicas Por exemplo assim Assim como o cheiro Lembra alguma coisa Que a gente viveu Uma imagem também Pode lembrar A música também pode trazer De volta a tona Um trauma Sim A gente pode lembrar Do carinho da mãe Através de uma música Um momento alegre Mas também pode trazer ali Um drama Uma briga Um momento de conflito E você tem que estar treinado Para lidar com aquilo E saber resolver O conflito A emoção que surgir Porque como você falou A música fala O coração fala a alma Então a gente trabalha Com a subjetividade E esse trabalho De memória De resgate É muito importante Com os idosos Principalmente Com o Alzheimer A memória musical É uma das últimas A ser perdida Então assim É porque pode causar Depressão Dependendo de como Você vai resgatar Essas lembranças Esse indivíduo Ele pode acabar Caindo em depressão Fica triste E aí você resgata Histórias daquele sujeito Que viveu E lembra A partir das músicas Lembra de pessoas Lembra de fatos E lembra da música Consegue cantar a música Eu conheço crianças especiais Que elas não falam Mas ela murmura Somos de músicas Mesmo certinho A melodia da música É no caso Como é que é feito Esse tratamento Com as crianças especiais Elas conseguem Através da música Desenvolver o canto Ou realmente A música Ela ajuda Para acalmar Essa criança Para dar para ela Uma direção Como é que é feita Essa terapia A música Ela é infinitamente Estimuladora Ela estimula O desenvolvimento global Então assim Você trabalha A questão da emoção A questão do afeto A questão motora Porque é o fazer musical Não é uma questão passiva E você trabalha Todo o cérebro Cada parte A melodia Está em uma área do cérebro O ritmo Está em outra área A audição A fala A parte motora Então assim Os estudos Que a gente fala Que ilumina O cérebro Porque as imagens São aquelas luzinhas Elas realmente Ficam iluminadas E uma área Vai se conectando Com outra E aí a neuroplasticidade É um estímulo Então assim Quanto antes Trabalhar com a criança Melhor Porque é no momento Mais plástico Que ela está se formando Que as conexões Estão se formando E não estão muito Consolidadas ainda Então assim Essa é a melhor fase Por isso é fundamental Identificar essas situações E incentivar Exatamente Bom, daqui a pouquinho A gente volta com mais Espaço para o Menino Falando sobre a sessão Então sai daí Nos braços de um pai Eu posso me lançar Me entregar Sem me reservar A Ele conto os meus segredos E todos os meus medos Vão embora Pra nunca mais voltar E salve o meu ser Brilho pra viver A Tua vida em mim Me chama pelo nome Me diz que já chegou Pra transformar meu pranto Em alegria infinita Eu digo sim Eu digo sim ao Teu amor Eu digo sim ao Teu chamado E vou correndo Ao Teu encontro Eu digo sim ao Teu amor Eu digo sim ao Teu chamado E vou correndo Ao Teu encontro A Ele conto os meus segredos E todos os meus medos Vão embora Pra nunca mais voltar E salve o meu ser Brilho pra viver A Tua vida em mim Me chama pelo nome Me diz que já chegou Pra transformar meu pranto Em alegria infinita Eu digo sim ao Teu amor Eu digo sim ao Teu chamado E vou correndo Ao Teu encontro Eu digo sim ao Teu amor Eu digo sim ao Teu chamado E vou correndo Ao Teu encontro Me chama pelo nome Me diz que já chegou Pra transformar meu pranto Em alegria infinito Em alegria infinita Me chama pelo nome Me diz que já chegou Pra transformar meu pranto Em alegria infinita Eu digo sim ao Teu amor Eu digo sim ao Teu amor Eu digo sim ao Teu chamado Eu digo sim ao Teu chamado E vou correndo Eu digo sim ao Teu Eu digo sim ao Teu Eu digo sim Ana Vilotti Senta aqui com a gente Vamos continuar conversando Que música linda Essa música dá aquele né Aquela força Aquela fé Com certeza que vai dar tudo certo É verdade Inclusive essa música É uma composição minha também E quando eu compus essa música Foi até no momento Que eu tava triste Interessante Que geralmente Quando a gente tá mais melancólica Produz essa Isso Às vezes o compositor Ele compõe uma música Mais calma né Mais assim Como se fosse uma oração Pedindo a Deus E interessante como é que Deus faz as coisas né Eu sentei no sofá Na minha sala E comecei a dedilhar alguns acordes no violão E aí começou a vir a letra E foi uma letra assim pra frente sabe É como se Deus falasse comigo assim Olha Eu quero desânimo Eu quero pra você Sai dessa Sai dessa Que não é isso que eu quero pra você Eu tenho um chamado pra tua vida Eu tenho algo Pra que você possa cumprir E o que você Você nasceu pra levar A minha alegria A minha felicidade Então nada disso Nada de tristeza Né Eu renovo a tua alegria O teu ânimo Então fica a dica gente Pra ouvir Coloca lá Ana Ana Vilotti Escuta as músicas Pra ficar feliz Pra ficar pra cima Inclusive todas as músicas Estão disponíveis nas plataformas digitais né Importante falar né É porque tem gente Ah tá Mais fácil hoje em dia Isso Todo mundo mexe lá no aplicativo Coloca a música Fica acessível pra todo mundo Que bom Sim A gente tava começando aqui No intervalo A respeito Do tratamento né Da De como é bom Como faz bem A musicoterapia Fala um pouquinho pra gente Você falou dos resultados Como é que tem sido Existem crianças autistas Por exemplo Que tem uma alteração comportamental Uma alteração no nível de linguagem Compreensiva E expressiva Que muitas vezes Quando chegam pra mim Eu faço um processo de avaliação Eu começo a perceber Que é bem provável Que os benefícios Que a musicoterapia Que podem causar nessa criança Sejam muito maiores Do que se essa criança Ficasse apenas com estímulo De linguagem comigo Então as vezes Eu converso muito com a família E as vezes eu opto até Se a criança tiver Como indicação Fazer duas sessões Na semana de fono As vezes eu opto Pra que ela vá Pra musicoterapia Junto comigo E a gente faça um trabalho Concomitante Pra que as áreas do cérebro Acabam sendo estimuladas De uma forma muito mais global Me propiciando possibilidades Pra eu estimular melhor O comportamento A linguagem compreensiva E a linguagem expressiva Então é muito importante Esse trabalho em conjunto Eu trabalho muito com a Adriana Eu tenho essa oportunidade De trabalhar com ela E a gente tem muitos bons resultados Com as crianças autistas Com síndrome de Down E com outros transtornos E outras síndromes também A gente vê as possibilidades As portas começam a se abrir Como se várias gavetinhas Estivessem fechadas no cérebro E a musicoterapia vai fazendo Com que elas fossem ligadas Então a área motora Começa a desenvolver muito melhor A área da nomeação Então às vezes a gente está Com uma criança Cantando uma música Daquela galinha azulzinha Que todas as crianças Os pais adoram Porque a criança fica focada Ali no tablet Com aquela música E aí você começa a associar Não só os gestos Mas também as palavras Pede pra ela completar uma frase E aí você começa a perceber Que a criança generaliza Ela não fica mais só no canto Ela começa a fazer isso Em todas as outras áreas de linguagem Então eu acho que a musicoterapia Ao contrário das aulas de música Ela tem um foco muito específico Que a Adriana pode até falar um pouquinho melhor Pra gente sobre isso Qual a diferença entre a aula de música E a musicoterapia? Então essa pergunta é muito importante Porque tem muitas pessoas Que procuram Querendo desenvolver Alguma habilidade musical Na criança E tem A maior diferença É o objetivo O objetivo da musicoterapia É a terapia Não é cantar Ficar cantando bem É a saúde É a qualidade de vida Trabalhar o psicológico É o que vai proporcionar Aquela criança Ou aquele adulto A conseguir a autonomia Se realizar As conexões As conexões no cérebro Exato Então esse é o objetivo Da terapia E a aula de música É a aula de música Por exemplo Alcança o tom Alcança o ritmo O ritmo adequado Exato Por exemplo Um exemplo prático Uma criança Pega o tambor E começa a bater muito forte Pelo que eu estou vendo Terapeuticamente É claro que não é Uma ação pequena Que eu vou avaliar por ela Todo um contexto A história Mas só pra gente exemplificar Dar uma Exemplificada Pra poder entender isso Se ele está batendo forte Eu posso entender Que é uma agressividade Que está aparecendo Eu posso entender Que é Uma energia Que ele está acumulando E ali ele encontrou Uma forma dele se expressar Eu posso entender Várias questões Ligadas a essa Essa subjetividade Essa expressão Com outros sinais também Que você vai compondo Exatamente Com a história E a aula de música Eu vou dizer Não, não é assim que se toca Você está com a baqueta errada Mesmo com todo carinho Mesmo que eu não seja incisiva Mas eu vou estar ensinando E cortando De certa forma Essa expressão Que vem espontaneamente Que a criança tem que botar Mesmo pra fora E a gente tem um trabalho Interdisciplinar Então dependendo do foco Que eu esteja observando Que eu precise Daquela criança A gente vai trocando De modo que ela consiga Dentro da área dela Estimular aquilo que eu estou Precisando pra aquela criança E de fato Os resultados são significativos A criança muitas vezes Fica mais calma O índice de desenvolvimento De linguagem dela Começa a ser mais acelerado Ela começa a generalizar Alguns conhecimentos Que antes ficavam Eram muito mais restritos Especificamente Então esse trabalho De observar a forma Como o esquema corporal Da criança Está organizado Pra tocar algum instrumento A forma como ela lida Com aquele som Existem crianças autistas Que tem uma rejeição Muito grande Com determinados tons Não só um barulho Muito alto Mas uma nota E a gente começa A modular a nossa voz A nossa forma De impor as regras Pra aquela criança Também através Do que a gente vê De resultado da musicoterapia A gente teve uma pergunta Sobre a questão da musicoterapia Com animais A gente sabe Que os animais Eles podem ficar Mais agressivos Eles podem ficar Mais tristonhos Também São afetados Pelo ambiente da casa Ajuda No ambiente da casa Colocar a música Mais calma Falar Com o tom mais baixo Como é que é isso? A musicoterapia Pra ela acontecer Precisa do musicoterapeuta Então é uma intervenção Porque a gente vê A situação E intervém É feito o documento Com os animais também? Então Essa intervenção Que faz essa diferença Essa intervenção Com o animal Ela não tem O que se tem É o que a gente Estava conversando antes É a influência Da música Na nossa vida Que a gente Bota uma música A gente se sente Mais agitado Ou não Dependendo Mas que não é A musicoterapia Tem duas perguntas A gente ouviu falar Um tempo atrás Sobre a questão Da Baleia azul E que estavam colocando Músicas E músicas que levavam A pessoa a alucinar E eu já vi também Situações de que Algumas músicas Muito barulhentas Podem também gerar Agressividade E além de tudo Estimular Muita Por exemplo A criança A ficar Muito agitada Existe isso? Como é que funciona? Existe porque O que a gente já vem conversando A música Influencia diretamente Nas áreas cerebrais Então Se você coloca Uma música Muito mais agitada Para um indivíduo Que já tem uma propensão A ser mais agitado Seja ele adulto E as letras agressivas também Também Tudo vai estimulando O cérebro A você ter uma rejeição Tem indivíduos Que optam Por não escutar mais Ou até Acabam Liberando Substâncias No organismo Que faz com que você Queira mais E queira ouvir mais aquilo E queira mais aquele comportamento Então a música Ela é viciante sim Tanto beneficamente Como negativamente Para o ser humano Então pode gerar agressividade Pode levar a pessoa Trabalha o tônus muscular Ficar com uma ilusão psicológica Sim E rejece o tônus O trabalho com crianças Com paralisia cerebral Hipotonia Se faz muito pela questão física Também De vibração Caixa de som alto Essa vibração Também A questão física Crianças epilépticas Foi o que ela tinha colocado antes Tem que se ter muito cuidado Porque gera Uma energia muito grande Naquele cérebro E a questão hormonal Também que a Raquel falou Desculpa te interromper Raquel Porque a gente estava falando Dos animais Já fizeram várias pesquisas Do aleitamento Por exemplo Do gado Conseguindo produzir mais leites Então assim Existe esse trabalho com animais Mas dessa influência Porque a música Realmente a gente precisa Prestar mais atenção No nosso fazer musical De uma forma terapêutica Da forma como a gente quer Focar no desenvolvimento Daquele indivíduo Ótimo Então a gente vai Para o intervalo rapidinho E já voltamos Continuando com esse assunto Não sai daí Último bloco Do programa Hoje Já muito feliz Contente Com todas as informações Que a gente recebeu Não sei se você assistiu Todo o programa Se não assistiu Entre lá no YouTube E confere depois O programa Que vai depois Lá para você assistir E compartilhar Quero agradecer Já que a gente Estamos aqui finalizando As nossas parceiras Por também apresentarem Esse programa comigo Me vestindo também Esse look Eu estou vestindo a calça Essa calça preta Super confortável Bem moderninha Ajustada Com essa blusa Com essa estampa Bem geométrica Ficou muito legal Detalhes aqui no ombro E é lá Do Teodoro Vert Então se você quer conhecer mais Entra lá No Instagram dela Tem modelos Para todos os estilos E aí ela também faz Sob medida Então se você tem Alguma dificuldade Encontrar uma roupa Para adequar o seu corpo Fica a dica E também vai compor Esse look Eu estou usando aqui Os acessórios Da Fireuse Olha esse anel aqui Com pedras pretas Em aço Lindo Combinando com essa pulseira aqui Que ela é dourada E também tem o aço E o brinco Bem diferentão Esse aqui Essa argola Que é uma argola Pendurada Com uma pedra Aqui no detalhe Então Eu estou usando As semi-joias Da Fireuse Lá também Entra no Instagram E você vai se encantar Porque tem peças Para todos os gostos Para aquela pessoa Mais romântica Aquela pessoa Mais extrovertida E ousada E a hippie chique Eu já usei de tudo Aqui um pouquinho Então você vai conhecer Também até lá no meu Instagram Você pode entrar Que eu sempre posto Conversando Finalizando Essa questão aqui Quais são as dicas Que vocês dão Por exemplo A mamãe que está aí A gente Encontra às vezes A musicoterapeuta Como é que eu posso Fazer dentro de casa Algo que vai ajudar A minha filha Que é especial Ou até meu filho Minha filha que estão aí Estou achando muito agitada Muito estressada Como é que eu posso ajudar? A música Que ela esteja presente Sempre Em todos os momentos Dentro de casa No carro Na vida Muitas vezes Você vai ensinar O seu filho A guardar um brinquedo Ai meu Deus Ele deixa tudo espalhado Pela casa Não tem tempo Para ficar catando Canta uma musiquinha É hora de guardar Olê Olê Olá A criança começa A guardar Os brinquedos Isso acaba sendo Uma brincadeira Então cante Professores didaticamente Usam bastante Usam isso bastante Então na hora do banho Na hora de vestir É o toque É o tom da voz Então eu acho que São pequenas dicas Assim Para a rotina Exatamente Que para a rotina Vai estimulando a criança Não só na questão comportamental Mas principalmente A área do cérebro Responsável pela linguagem Compreensível e expressiva Para amanhã Pela manhã Qual a música ideal Tem aquela hora Uma música para a noite Tem a música para ficar alerta A gente sabe que tem Que é o momento de estudar Tem o momento de se alimentar Tem uma música para cada coisa Como é que fica essa rotina musical É assim Cada um sente a música De um jeito É verdade Então se eu coloco A mesma música E peço uma análise De sentimento De pensamento Que vieram de vocês duas Raquel acabou de falar Música clássica Me estressa Exatamente Então se não tem Uma receita Qual é a melhor música É o que a pessoa Se sente bem O que ela está sentindo Na hora Para identificar Exato E você perguntou Como encontrar O musicoterapeuta No site da musicativa Tem Porque assim Cada estado Tem a sua associação E nessas associações Tem as informações Onde vai encontrar E no site Tem o link E o contato Dessas associações Então a pessoa Pode ficar à vontade Para poder pesquisar Onde fica A sua localidade É bacana falar isso Porque muitas vezes A gente está falando Apresentando uma técnica Tão bacana Tão saudável Leve Divertida Que a música é Porque a música A gente não falou muito aqui Mas ela também ajuda A gente a dançar Liberar energia Para idoso É sensacional Perder a inibição Com certeza Idoso também Idoso Para aqueles idosos Que às vezes estão demenciando Estão com afasia Com uma dificuldade Realmente de ir lá Na cabecinha E achar aquela palavrinha Para nomear um copo Nomear um caderno Então eu acho Que a música Ela só tem a beneficiar Para todos os seres humanos Desde dentro da barriguinha da mãe Até Verdade Como eu comecei falando A música Ela pode ser uma oração A gente pode colocar tudo para fora Chorar aos pés do Senhor E dizer para Ele As nossas necessidades Como a Ana Como a Ana Vilotti Cantou aqui E vai cantar ainda Para finalizar Esse programa Então você pode colocar E falar para Deus Que Ele é poderoso Que Ele é maior na sua vida Abra o seu coração Quando você não tiver Às vezes acesso A uma música A um CD Ou o celular Acabou a bateria Que tal você começar Até a fazer uma música Espontaneamente Começa a dizer Para Deus Eu tenho certeza Que vai gerar No teu coração Paz Na hora que você estiver aflito Vai gerar No teu coração Alegria Na hora que você estiver triste Pode gerar força E coragem Na hora que você está com medo E isso é o poder da música Com certeza Quero agradecer A presença de vocês Obrigada Raquel Blat Que é a fonoaudióloga Que veio aqui participar com a gente Eu que agradeço Agradecer tanto esse assunto Obrigada Viu Volte sempre Obrigada Deus te abençoe Também a Adriana Pimentel Que é musicoterapeuta As informações dela Estão aí para você acessar Para você chegar Aqui no Rio de Janeiro Obrigada pela sua presença Obrigada Eu que agradeço a oportunidade De divulgar Para as pessoas conhecerem É importante E a Ana Vilotti Obrigada pela sua participação também Cantando aqui Louvando o Senhor Com todo o coração Amém Eu que agradeço É sempre um prazer estar aqui Num tema maravilhoso Como o de hoje E tão importante Que a música Sempre está presente Na nossa vida E quantas vezes Que músicas minhas Não foram orações ao Senhor Verdade Então é isso aí Quero aproveitar E mandar um beijo Especial para minha sogra A dona Rebeca Câmara Que apresenta também O Cabeça para Cima Aqui na Boas Novas Fez aniversário ontem Deus te abençoe E seja sempre na sua vida Vamos finalizar o programa então Aqui cantando Obrigada a você que nos assistiu Eu continue aqui na Boas Novas Tu és o mesmo O Deus fiel Que nunca mudou Se tenho medo Meu coração Vens acalmar Inabalável Se a esperança Em mim faltar A minha cura Em Tua cruz Vou encontrar Que amor Que amor é esse Que deu Sua vida Por mim E abriu Um novo e vivo Caminho Eu reconheço Tu és suficiente Pra mim Tudo para mim Tudo para mim Eu posso ver As marcas em Teus pés e mãos Eu posso crer Me suprirás com Teu poder Estou aqui Estou aqui Maravilhado Ao pé da cruz Vejo a Ti Teus braços Teus braços Nunca se fecharam Teus braços Que amor Que amor É esse Que deu Sua vida Por mim E abriu Um novo e vivo Caminho Eu reconheço Tu és o suficiente Pra mim Tudo para mim Tudo para mim Jesus Em Tua morte Tu pensavas Sempre em mim Jesus Em Tua morte Tu pensavas Sempre em mim Que amor É esse Que deu Sua vida Por mim E abriu E abriu Um novo e vivo Caminho Eu reconheço Tu és o suficiente Tu és o suficiente E abriu E abriu Um novo e vivo Caminho Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço